Quando você passa por uma fase dessa que você não sabe o que fazer, então, o que eu faço quando eu não sei o que fazer, Ivan? Você tem que lembrar disso que eu estou te falando. Você não vai encontrar as respostas naquele programa que está instalado na sua cabeça. Você vai ter que instalar novos programas, um programa que tenha as respostas, e é isso que eu quero te ensinar. Mas eu estou falando bem devagar para fazer sentido para você, porque o que eu estou falando, talvez, você já tenha ouvido de outra maneira. Por exemplo, se você me acompanha há vários anos, você sabe que eu sempre repito algumas frases que viram bordões. Meus alunos repetem esses bordões o tempo todo, principalmente alunos da mentoria, que ficam comigo seis meses, um ano. Toda semana a gente está junto. Um desses bordões que eu digo é, quando você muda, o mundo muda. Quando você muda, tudo muda. Mas o mundo não muda, com gente muda. Então, você tem que abrir a boca, às vezes, para você dizer coisas diferentes, para que mude aqui dentro, para que daqui de dentro mude aqui dentro, e do seu coração aquilo vem para fora. É do coração. Veja bem, você não é o que você pensa. Você é o que você sente. Mas é que o que você sente vem daquilo que você pensa. O cérebro e o coração, eles têm campos elétricos. A ciência já sabe disso há muitos anos. Quando você mede os campos elétricos do cérebro com eletrodos, quando você mede os campos elétricos do coração com eletrodos, eles são praticamente idênticos. Agora, além do campo elétrico, o cérebro e o coração têm também um campo magnético, porque nós somos seres que vieram da Terra. Então, nós somos aterrados. Então, você tem magnetismo que vem da Terra também. O campo eletromagnético do seu coração, presta atenção, ele é de 5 a 7 mil vezes mais poderoso que o campo eletromagnético do seu cérebro. Percebe? Então, o que você pensa é importante. Mas é importante sabe que sentido? No sentido que aquilo que você pensa vem para o coração e o coração aumenta isso de 5 a 7 mil vezes. Então, você não cria o que você está pensando. Você cria o que você está sentindo. É o sentimento que cria aquilo que você quer. Isso vai fazer bem mais sentido para você daqui a pouco. E vai fazer mais sentido ainda se você assistir essa live depois de novo, que eu vou deixar ela gravada. Aí você vai ver como que uma coisa que hoje não fez muito sentido, você dorme hoje e amanhã quando você assiste, as peças se encaixam direitinho. Mas por que, Ivan? Você vai falar alguma coisa nova na gravação? Não, é uma gravação. Mas a pessoa que você é hoje não será a mesma amanhã. Amanhã quando você acordar, você já é uma pessoa diferente. E tem coisas que você não ouviu hoje, enquanto eu estou falando, mas você vai ouvir amanhã. Porque quando você ouve hoje alguma coisa que te despertou atenção, você sai um pouco, viaja no pensamento. Quando você volta, eu já falei mais várias coisas. E se você não estiver anotando, então, aí é pior. Tem gente que vem com uma live dessa, ele vem sem papel e sem caneta. A pessoa não tem dimensão. Ela disse que quer mudar, mas ela é tão preguiçosa que ela não anota nada. Como não anotou nada, amanhã não lembra mais nada. Se você anota, então você já lembra daquilo. Amanhã você relê. Quando você assiste de novo, você já não tem mais que anotar aquilo que você anotou. Aí você vai anotar uma outra coisa. Isso se chama aprender. É aí quando você se dedica. Isso é treinar. E se você nunca escreveu isso que eu vou te falar agora, é uma chave de sabedoria poderosíssima. Só reina quem treina. Reinar como, Ivan? Reinar sobre a sua vida. Quando você não reina sobre a sua vida, você vai deixar outros reinarem sobre a sua vida. A sua vida foi dada para você, para você reinar sobre ela. Você tem que ser rei e rainha da sua própria vida. Se você não faz isso até hoje, então essa é uma das razões da sua infelicidade. Não vai prosperar nunca, gente, assim. Por quê? Porque quando você não escolhe, você escolheu não escolher. E essa é uma péssima escolha. Você vai ter que se contentar com aquilo que o mundo e os outros vão escolher para você. Você vai ser um bonequinho de cordas, daquele que os animadores, daqueles bonequinhos, assim. Já viu aqueles bonequinhos de cordas? Aquele circo dos fantoches. Você vai ser um fantoche. O mundo está cheio de fantoches. Eles não escolhem. Então o mundo escolhe por eles. Eu vou perguntar de novo. Hoje eu vou ter que perguntar algumas vezes para vocês. Eu quero que vocês tenham um pouco de paciência. Faz sentido para vocês o que eu falei até aqui? Porque agora eu fecho esse bloco e entro no outro bloco. Então imagina que nós estamos construindo um muro. Primeiro a gente cava e eu acabei de cavar o chão. Agora eu vou começar por os alicerces. Daqui a pouco a gente começa por os tijolos. E depois nós vamos revocar. Nós vamos em quatro fases hoje. Porque eu quero que você tenha o máximo de proveito. Eu falei para vocês que tem muitas dimensões de energia. Eu chamo de dimensões energéticas, certo? Então, como que você tem acesso às respostas? Anota essa dica que eu vou te dar. Se você tem pelo menos três dimensões só em você. Fora as outras dimensões de energia que existem no universo. Energias sutis. Energias mais leves. Energias que são medidas com equipamentos bem sensíveis. Que têm sensores assim, mas muito sensíveis. Mas vamos falar só das suas três. Que é a dimensão de energética física, que é a energia do seu corpo. A energia almática, que é mental também. E é também emocional. Porque quando você não está bem emocionalmente, é porque a sua mente e a sua alma não estão bem. E tem a energia espiritual. Como que você faz para encontrar as respostas? Gente, se vocês colocarem isso aqui em prática, eu volto a dizer, vocês vão me agradecer pelo resto da vida. Porque depois que você experimenta, só que você vai ter que treinar isso também. Tudo você tem que treinar. Tudo que você aprende, você tem que treinar. Uma, duas, três, quatro vezes. Se você fizer isso, eu vou te falar todo dia. Em pouco tempo, você vai ver o que você consegue. Mas você vai ter que treinar. Então veja, você está procurando uma resposta. Ah, eu não sei o que fazer. Eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. Na minha empresa, por exemplo. Eu não sei o que fazer. Meu faturamento caiu. E eu não sei. Não estão conseguindo pagar minhas contas. É mais dinheiro que sai do que dinheiro que entra. Ou então, você não tem uma empresa, mas você está endividado. Ou então, você está enfrentando um luto nas relações amorosas. A pessoa que você ama te deixou. Vocês estão em separação. E você está sofrendo com aquilo. Aí você não sabe mais o que fazer. Você está enfrentando uma doença. Você não sabe mais o que fazer. Como que você busca as respostas? Você faz o seguinte. Você tem que encontrar o silêncio dentro da sua mente. Não é silêncio só com a boca. É o silêncio da mente. Porque não adianta. Às vezes você está de boca fechada. Mas os pensamentos estão a mil. Então é o silêncio da mente. Oi, Ivan. Como que eu faço para acalmar a minha mente? Coisa mais simples que você puder imaginar. Você fica num lugar que você possa ficar sozinho. Nem que seja no banheiro com a tampa do vaso abaixada. Não tem problema nenhum. Se é o único lugar da sua casa que você pode ter paz. Que seja esse. Ou numa praça. Onde você quiser. Você fica em silêncio. Feche os olhos. Se você quiser colocar um audiozinho. Bem calmo. Para você ouvir também. Pode. Uma música clássica. Só que tem que ser um negócio bem calmo. Porque senão aí agita mais ainda o seu pensamento. Aí você fecha os olhos. E você respira. Mas você respira de um jeito diferente. Você respira tomando consciência da sua respiração. Assim, ó. Você respira bem devagar. Pode contar até cinco. Ou contar até sete. Ou contar até dez. Eu não sei qual que é a sua capacidade de fúlico. Se você é fumante, às vezes a sua capacidade é menor. Se você é bem jovem, às vezes a sua capacidade é maior. Então vamos supor. Você inspira contando até sete. Por exemplo. E depois você exala. Contando até sete também. Procura ficar com a coluna reta. Não precisa ser dura. Mas a coluna reta. Se você puder estar com os pés na areia, na terra ou na grama. Nossa. Então o poder vai lá multiplicado por mil. Por quê? Porque você veio da terra. Quando você está aterrado, você fica num circuito que a gente chama de energia céu-terra. Os orientais falam muito isso e usam isso há muito tempo. Quando você está com os pés na areia, na grama ou na terra. Ou você está às vezes no mar. Quem mora na praia, por exemplo, na beira da praia. Então você recebe a energia da terra, que é de onde você veio. Ela passa por todo o seu corpo. E ela sai pelo topo da sua cabeça em direção ao céu. Então a energia vem daqui e vai pra cima. Ela vem daqui e vai pra cima. Mas se você não pode, você mora num apartamento, em lugar que é todo calçado. Tudo que tem calçamento e tudo. Então você pode se sentar. Ou você pode se deitar, se você preferir. Mas sentado é melhor. Com a coluna reta. Você fecha os olhos. Põe esse audiozinho, se você quiser. Isso aí não faz diferença pra um, faz diferença pra outro. Você começa a respirar devagar. Tomando consciência da sua respiração. Como assim, Ivan? Tomando consciência. É porque durante o dia, você respira o tempo todo e você não tem consciência que você está respirando. Você respira o tempo todo. Às vezes mais rápido. Às vezes mais lento. E você não toma consciência. Aqui o que eu estou falando pra você, é você fazer um alinhamento. Entre o espírito, a alma e o corpo. Então quanto tempo eu devo ficar assim, Ivan? Fica assim uns 5 minutos, mais ou menos. Antes de dormir, então. Isso logo ao acordar e antes de dormir. É simplesmente fantástico. Só que para achar as respostas que você quer. O que é que você faz? Você faz isso à noite, antes de dormir. Faz assim durante uns 5 minutos, 7 minutos. Respirando desse jeito. Você vai ver que o ritmo dos pensamentos vai acalmando, acalmando. Por quê? Porque você está alinhando tudo. E aí, quando você está quase terminando, você põe uma pergunta dentro da sua cabeça. Uma pergunta. Você pode verbalizar ou simplesmente pensar. Uma pergunta. Mas lembre-se. Na vida, é preferível você responder errado a pergunta certa do que responder certo a pergunta errada. Então, antes de fazer esse movimento de alinhamento, escreva qual é a sua pergunta. Se você está endividado, por exemplo, você pode perguntar assim. Como eu posso ter o dinheiro para quitar tudo isso? Se você está enfrentando uma dor de uma separação, por exemplo, você pode pôr a pergunta. O que é que eu posso aprender com essa experiência? Se for um outro problema qualquer, você pode simplesmente perguntar. O que é que eu posso fazer para resolver essa questão? E aí você vai dormir. Você termina o alinhamento e vai dormir com essa pergunta. E quando você estiver quase indo para o sono, assim, você repete essa pergunta dentro da sua cabeça. No outro dia, durante o dia, essa resposta virá para você. Para mim, às vezes, vem na própria madrugada. Nem chega outro dia. Porque eu treino bastante. Então, isso vem assim. Se você preferir, você pode fazer como eu também. Quando você estiver no alinhamento, você pode perguntar para Deus também. Porque quando você fala com Ele, se você acredita nele, você fala com Ele, é Ele que é dono de tudo. Ele está nas dimensões espirituais que são bem mais sutis do que essa onde a gente está. E Ele responde. Eu fiz isso hoje durante o dia. Essa live aqui, que eu decidi fazer às quatro da tarde, é porque eu fiz uma pergunta para Ele ao meio-dia e Ele me respondeu por volta das duas horas da tarde e Ele me deu a resposta. Ele me respondeu por volta das duas horas da tarde e ele me deu a resposta. Olha, eu fiz isso hoje. Ele veio ao meio-dia e ele me deu o�mão. Ele foi hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto